Música Presidente da Brasil Cap não exerce função pública que impeça parente de obter regularização tributária especial de acordo com decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do colegiado foi o de que o parentesco com o presidente da Brasil Cap Capitalização S.A. não impede o acesso ao regime especial de regularização cambial e tributária, já que o cargo não pode ser considerado uma função pública, porque a empresa é de sociedade privada e não controlada pelo poder público. No caso analisado, a discussão era a respeito do artigo 11 da Lei 13.254 de 2016, que dispõe que não poderão usufruir do regime de regularização cambial e tributária os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas e nem o respectivo cônjuge ou parente com sanguíneo ou afins até o segundo grau ou por adoção. A Fazenda Nacional havia argumentado que por a Brasil Cap ser parte do grupo do Banco do Brasil, o presidente deveria ser considerado uma função pública, o que geraria impedimentos para os parentes dele. O relator do recurso no STJ foi o ministro Paulo Sérgio Domingues, que explicou que a função pública deve ser entendida de forma mais estrita, envolvendo apenas servidores em cargos efetivos na administração pública e que o presidente da Brasil Cap é escolhido por acionistas. Além disso, observou que a empresa tem característica de sociedade privada, com capital que não pertence majoritariamente ao governo, e assim o presidente não atua como agente público, mas como um administrador privado. Seguindo o voto do relator, a primeira turma negou o provimento ao recurso, com o entendimento de que uma interpretação contrária incluiria muitos administradores de empresas com participação estatal minoritária no mesmo conceito, o que não seria viável.